A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que vai fazer? Não, estou de ver como um telecom. A gente vai ver como um telecom. O que é um telecom? É um telecom. A gente vai ver o telecom. O telecom está fazendo. Tem um telecom, a gente vai ver o telecom. Tudo bem. O telecom está já. O telecom está. É um telecom. O telecom está no telecom. O que é isso? É isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É normal. Eu briguei com o peciorio. Eu estou ficando em casa. O que é isso? 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 Vocês estão aqui. A Bull dann? FEMSA O que vai virar esta. Abre! Que seus amigos que estão filmadas? O... Não, 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 não. Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Obrigado. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL NIC! 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 acm!! NIC! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL